Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Cristal. Eu sou Keila Ribeiro e este é o quarto episódio da temporada Receitas Surpreendentes na Air Fryer. Hoje eu vou te ensinar a fazer um frango com bacon que combina com qualquer ocasião. Para servir como petisco, acompanhar um arroz, um vinagrete ou servir como entrada. Ele vai bem com tudo. Gente, é muito fácil de preparar. Se quer aprender a fazer essa delícia, não saia daí! Queremos te mostrar o passo a passo detalhado desse petisco maravilhoso. E junto vamos fazer um molho de queijo parmesão para acompanhar, que vai fazer toda a diferença na hora de servir. E é claro, antes de começar, vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade dessa temporada que está surpreendente. E vamos aos ingredientes para fazer esse petisco. 500 gramas de peito de frango cortados em cubos, 250 gramas de bacon fatiado, 3 dentes de alho amassados, sal, pimenta do reino e páprica defumada. Uma dica sobre o bacon. Escolha um bacon mais rosado. Quanto mais parte branca, mais gordura ele tem. Quanto mais rosa, menos gordura. Vamos começar temperando os cubos de frango com sal, pimenta, alho e páprica. Esse passo é fundamental para realçar o sabor do frango. Se puder, deixe marinar um pouco antes de fritar. Isso vai fazer com que os temperos penetrem na carne. Se preferir, pode acrescentar outros temperos, como orégano, creme de cebola, mostarda. Fique livre, dê o seu toque à sua receita. Agora vamos envolver cada cubo de frango em uma fatia de bacon. Para o bacon ficar bem firme ao frango, vamos usar palito de dente para fixar. Com todos os cubos prontos, vamos colocar a airfryer para aquecer a 180 graus por pelo menos 5 minutos. Enquanto a airfryer aquece, gostaríamos de saber qual receita você quer ver nessa temporada. Deixe nos comentários. A airfryer já está aquecida e agora vamos fritar os frangos por 15 minutos. Na metade do tempo, vamos abrir e virar os cubos para garantir que fiquem douradinhos por igual. Uma dica importante. Se o bacon estiver muito fino, você pode utilizar duas fatias para que o frango fique mais crocante. E não se esqueça, se o bacon soltar muita gordura, você pode pausar, recolher a gordura da base coletora e aproveitar essa gordura no preparo de outras receitas. Enquanto os petiscos douram, vamos preparar o molho de queijo parmesão, que é super prático e rápido. É só misturar os seguintes ingredientes. Misture com o fuê, no liquidificador ou no processador, do jeito que ficar mais fácil para você. O importante é dar um up ao seu petisco. A textura ideal do molho é essa daqui. Estão vendo? Agora é só transferir para uma tigela bem bonita e servir com nossos petiscos. Olhem só como ficaram nossos petiscos. Douradinhos e irresistíveis. Agora é só servir com esse molho e aproveitar. E aí, gostou da receita? Então já deixa o seu like, comente aqui embaixo o que achou, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas receitas surpreendentes na Air Fryer. Não esqueça de seguir o perfil arroba Receitas Cristal no Instagram. Poste uma foto do seu frango com bacon usando a hashtag Receitas Cristal. Te esperamos na próxima semana com mais um episódio da temporada Receitas Surpreendentes na Air Fryer. Um abraço e até lá!